Esse é o cartão de memória mais lento que eu tenho. Não, 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 fala do mundo, porque ajuda com clickbait, tá ligado? É mesmo, é mesmo, pode crer. Tá ligado, né? Fazer de novo. Esse é o cartão de memória mais lento do mundo. Pode não parecer algo tão grave, mas se eu disser para vocês que por causa da lentidão de um cartão como esses, que quase custou o emprego de uma equipe gigantesca em um dos maiores eventos do país... Não, sério, bora tentar ver se eu consigo gravar um vídeo em 4K com esse cartão. Para vocês que lembram, no Play 2, o maior armazenamento que você tinha à sua disposição era um cartão de 128 megabytes. Eu tenho zero minutos de gravação. Não cabe nenhum segundo aqui. Fazer um vlog aqui. Não consigo. Foto, eu consigo tirar foto com ele? Tenho literalmente duas fotos aqui. Vou aproveitar o máximo, né? Olha o quanto que tá demorando. Tá escrevendo para o cartão aqui ainda. Não dá, não dá. Isso é um cartão de alta velocidade. É o que se chama de um cartão V90. E o que torna esse cartão especial é que ele é o único cartão que permite que eu gravo nas configurações mais avançadas que a minha Sony A7S III oferece. Assim, ele é rápido. Mas se eu te dissesse que existe o relâmpago marquinhos dos cartões de memória? Durante os meus oito anos de carreira, acumulei vários tipos de cartões diferentes. Mas até agora, nenhum deles chegam perto ao CFexpress Type A. Nem tô sendo pago por eles, então nem sei por que eu tô fazendo essa sequência cinematográfica. Tendo um cartão de memória potente como esse, garante que você não vai ter que esperar a transferência de dados na hora de você tirar fotos contínuas ou gravar vídeos em altas resoluções. Também faz com que a transferência de arquivos para o seu computador seja menos demorado. Além dos cartões desse tipo serem absurdamente rápidos, chegando a taxas de transferência de até 1000 MB por segundo, em comparação aos 300 MB por segundo do V90, eles também são muito mais caros. Não só pelo preço, mas pelo fluxo de trabalho que esses tipos de cartão requerem. Para você transferir os arquivos desse cartão para o seu computador, não basta você ter gastado um rim em ter comprado um cartão desses, mas agora você tem que investir em um leitor de cartão que tem o suporte para esse tipo de cartão. E eles também não são muito baratos não. Eu sei, eu sei. É ridículo. Mas eu entendo. Em 2016, a associação de Compact Flash percebeu que o foco dos consumidores estava migrando de fotos para vídeos. E viram que, assim como aconteceu com o conflito entre VHS e Betamax, para suprir todas as novas resoluções que as câmeras que os consumidores queriam, precisavam de um novo tipo de cartão de memória que suportasse os novos bitrates e taxas de transferência que seriam necessários para providenciar esses avanços de qualidade de imagem. E em 2018, anunciaram o que seria um novo padrão de cartões de alta velocidade, o CFexpress. Existem os CFexpress tipos A, B e C, que desde 2016, quando foram anunciados, estão gradualmente se tornando um novo padrão de armazenamento para câmeras mais avançadas, como os novos lançamentos da linha R da Canon, linha Cinema da Sony, Nikon, Panasonic e as novas câmeras da Blackmagic, devido a sua potência e tamanhos compactos. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas para resumir, os cartões tipo A são os menores e menos compatíveis, por enquanto. Os tipo B são os mais utilizados e mais custo-benefício. E os tipo C, nem precisamos nos preocupar com eles por enquanto, por eles serem mais vinculados com computadores e SSDs. E adivinha qual, que a Sony decidiu colocar em suas câmeras, as menos compatíveis e mais caras. EMA, VAMO BRASIL! Brincadeiras à parte, você deve estar se perguntando, mas então por que a Sony escolheu esse tipo de cartão? Por um lado, eu entendo, porque mil megabytes por segundo ainda é mais do que suficiente para gravar imagens em 4K com muita nitidez e sem perda de quadros durante o processo. Também eu acho que pelo tamanho em si dos cartões tipo A ser bem menores, fizessem com que eles desenvolvessem um sistema que pode ser usado tanto como uma entrada de cartões SD normais, e fizeram a prova futuro que é justamente esses cartões CFexpress, proporcionando mais flexibilidade. Então os cartões são mais rápidos, são 69 vezes melhores, mas como que passamos essas imagens para os nossos dispositivos? Esse é o novo leitor de cartão da PGY Tech, que além dele guardar e proteger todos os seus cartões de memória de qualquer tipo, consegue transferir as imagens do seu cartão para o seu dispositivo em velocidades absurdamente rápidas. Opa, rapidão! Após as gravações, eu acabei de finalizar e deu mais ou menos 100 GB de gravações aqui, num cartão de 128 GB, que está conectado aqui ao novo leitor de cartão da PGY Tech. Bora ver quanto tempo vai demorar para passar 100 GB para o meu SSD. Pegar as imagens, arrastar para a pasta de A7S3 que eu fiz, e bora ver. A few moments later. Cinco minutos para passar quase 100 GB de imagens. O problema era que antes existia apenas um monopólio com esse tipo de cartão, onde apenas a Sony desenvolvia os cartões e leitores para o CFexpress tipo A. O fluxo de trabalho e preço acabaram desanimando muita gente, até que a PGY Tech entrou no jogo e criou esses novos leitores de cartão que, pelo preço, são os melhores do mercado e multifuncionais. E para vocês não acharem que eu estou enchendo a bola da PGY Tech à toa, perguntei ao Rodrigo Brum, um dos editores mais bravos do Brasil, com mais de 21 anos de experiência, o que ele acha sobre tudo isso. Bom, meu nome é Rodrigo Brum. Já atendi clientes como Unimed, Sebrae, inclusive grandes personalidades, como o Thiago Flute. No dia do evento lá do Senac, eu lembro que você estava editando ali, e logo de início a gente meio que encontrou um problema ali, que tinha oito pessoas diferentes te entregando os cartões. Ali eu me vi numa situação que eu falei, será que eu vou dar conta, né? Essa questão de transferência dos arquivos, descarregar, já me deu muita dor de cabeça. Quando me entregaram o primeiro cartão, se eu não me engano, eu evitava pedir uns 40 minutos para descarregar um único cartão. Imagina oito pessoas entregadas. Ele está perdendo aquele tempo que, às vezes, ele poderia estar pegando uma imagem muito bacana, e eu perdendo o tempo descarregando, né? Sendo que eu já poderia estar trabalhando naquilo ali, na montagem. Estava tenso de verdade. E aí, quando você chegou, com o seu leitor, salvou a vida demais. Parece uma coisa boba, né? Você fala assim, ah, pô, é um leitor de cartão. Alguém como você, que trabalha com edições, ainda mais naquele evento, um same day, faz muita diferença. O que mais me impressionou, na verdade, foi que passou de 40 minutos para em torno de 3 a 5 minutos. Exatamente. É um absurdo, né? A PY Tech está me patrocinando para produzir esse vídeo, mas quero sempre estar indicando produtos para vocês que eu realmente uso e recomendo. Pois eu desconheço algum filmmaker ou fotógrafo que não teria utilidade com um desses na sua mochila de equipamentos. Quando eles me pediram para fazer um vídeo sobre esse novo leitor de cartão deles, eu até estranhei, porque eu já tinha feito um vídeo review falando sobre a primeira versão, e eu pensei, tipo, como que vocês vão melhorar algo que já é perfeito, sabe? E agora lançaram essa bomba, que agora é compatível com os cartões CFexpress tipo A, e também tem uma versão que é compatível com o CFexpress tipo B. Qual é a principal dica que você daria para alguém que quer entrar para esse ramo de montagem, de edição? Embora eu tenha 21 anos de experiência, eu vivo me surpreendendo, sabe? Eu digo sempre que nem um dia é como o outro, porque a gente está sempre fazendo um trabalho diferente, né? É importante você se atualizar, conhecer bem as ferramentas que você vai trabalhar. E é importantíssimo também você saber o que é possível, o que não é. Eu tenho 21 anos de experiência e não sei fazer tal coisa, o cliente pede e eu aprendo. Então você tem que estar se renovando o tempo inteiro, sabe? É uma área que me surpreende a cada dia, mesmo com esse tempo todo, sabe? Eu tenho 21 anos de experiência e não sei fazer tal coisa, sabe?